Música Oi gente, ai quem fala é a Bia Gamer E bom gente, no vídeo de hoje eu tô aqui no design Então, bora pra primeira partida Bom gente, começou e o tema é DJ Gente, vamos virar uma DJ, né? Vamos ver o que eu consigo fazer Vamos trocar nosso corpo, né gente? Ai meu Deus Gente, DJ, daí pega e não tem nada de DJ Daí eu tô lascada Então vamos colocar esse corpinho aqui, gente Vou tirar esse cabelinho Porque eu vou colocar um fone, se tiver, né gente? E vai ficar bugado com esse cabelo Mas enfim Vamos pesquisar aqui, DJ Vamos ver o que que aparece, gente Ai meu Deus Ai que legal, eu vou colocar esse fone Eu disse gente que eu ia colocar um fone E eu vou colocar aqueles cabelos lisos Peraí gente, vamos deixar carregar Aqui, não sei qual que eu coloco Não sei se eu coloco marrom Ai meu Deus, mas é que não Não sei se eu coloco marrom, se eu coloco preto Se eu coloco ouro Vamos ver como que fica cada um, né gente? Eu não sei nem porque esse é que tá no meu favorito Pera Vamos ver Ficou fofa Vamos ver com o preto Só que camuflou um pouquinho com o arquinho Na verdade não camuflou Ficou até que legal, gente Eu acho que vai ser o preto Vamos ver o loiro como que vai ficar agora Ai gente, o loiro ficou fofo Ficou menor, gente Vai ser o loiro Decidi, vai ser o loiro Agora a gente vai pesquisar DJ Pra ver se aparece alguma roupa de DJ, né gente? Vamos ver, né? Ai meu Deus do céu Tem essa daqui Só que como eu sou uma menininha Tem que ser roupa de menina Ou isso daqui faz roupa de menina também, né? Tudo certo Deixa eu ver, gente Ai meu Deus Pera Tá difícil Tem essa roupa aqui Escrito DJ Deixa eu ver Ai meu Deus Essa daqui com fone desenhado Parece Vamos vir aqui nas calças Ai meu Deus Ai gente, vai ter que ser uma roupa assim mesmo Vai ser assim mesmo, gente Olha, tô linda, maravilhosa Ai gente do céu Daí agora A gente vai escolher um rosto Ai meu Deus, gente Um rosto bem DJ assim, né? Vamos ver Eu não sei Se esse cabelo combinou com a roupa Eu não sei Eu queria um rosto assim, ó gente Com essa bolinha aqui Um chiclete Vamos pesquisar aqui Pra ver qual as cores que tem Meu Deus Saltou bem no início, gente O que que eu fiz aqui? Bom Vamos ver, né? Ai gente, olha Tem esses três Tem o azul Que fica legal O roxo Que não combinou muito E o verde Que eu achei que combinou Então Eu acho que eu vou usar O verde Então vamos escolher Aqui um bichinho Se tiver um bichinho Legal Não, gente Eu não tenho nenhum bichinho legal Ai meu Deus Não Ai meu Deus Vamos ver aqui Nas animações Qual animações Eu posso Colocar Qual animação no caso, né gente? Ai meu Deus É difícil, gente É difícil Meu Deus Eu vou colocar essa É Vai ser essa mesmo E eu vou escolher outro cabelo Porque eu não gostei muito desse, gente Eu achei que não combinou Então vamos ver aqui no cabelo, né gente? Vamos ver outro cabelo aqui, gente Eu só tenho um minuto Um minuto Vamos ver Esse rosa Nossa, rosa super Que vai combinar Olha, gente Olha Tem esse daqui também Que ele é bonito Eu achei que combinou Eu achei, né gente? Ah, deixa eu ver Gente, tem outros cabelos também Que a gente tem que olhar todos Porque, né? Daí a gente acha outro Na outra rodada E vai se arrepender E é, gente Enfim Esse daqui é legal, olha Só que o fone fica bugado, gente Mas esse é legal Qualquer coisa Eu coloco ele Esse daqui também é legal Ai meu Deus, gente Eu sou muito indecisa Ai meu Deus do céu Pera Ah, deixa eu ver Ai meu Deus Esse daqui Ai meu Deus Ai não, gente Não Meu Deus Eu vou colocar Esse daqui mesmo Porque eu achei que combinou Eu achei que ficou fofa E vamos ver Se eu posso colocar uma asa Né, gente? Eu tenho 30 segundos 30 segundos Deixa eu ver Eu acho que eu não vou colocar Ai Será que eu tenho uma guitarra? Ai meu Deus Ai meu Deus Ai, gente Hum, eu tô com medo Melhor dar submit logo Acabei Meu Deus Eu coloquei uma asa Jesus Gente Submit Deu Ai meu Deus do céu, gente Eu morri, né? Eu tô com a minha cabeça cinza Ai, gente E o design E o design já tá de natal Tá muito legal Olha isso Tem o trenzinho aqui escrito Design It Ai começou a votação Meu Deus do céu, gente Eu nem percebi Vamos ver Tá todo mundo com a mesma roupa Olha Tem três Quatro Quatro com a mesma roupa Só com a mesma roupa Que não tá igual Mas olha Ai, gente Olha Que bonitinho Ai meu Deus do céu Pera Vamos escolher Ai, gente Olha essa menina Ai, meu Deus Eu e ela tá quase igual Olha Ai, gente Qual que eu voto? Eu vou votar nessa daqui, gente Ela tá muito legal Sério Olha aí, ó DJ Pet Jesus Gente do céu Essa eu tenho certeza Que eu não vou ganhar Porque olha Essas pessoas, gente Tão muito legal E uma pessoa que morreu, né Então vamos ver Quem ganhou, né, gente Eu tenho certeza Que eu vou ter perdido Eu acho Não tenho certeza, não Vamos ver Ai, meu Deus Meu Deus Eu não ganhei Eu disse, gente Nossa Essa daqui ficou em segundo Essa em primeiro Essa em terceiro, gente Eu não ganhei Mas tudo bem, né, gente Tudo bem Nem aparece a posição Que a gente ficou Mas ok Então, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Seu bonito Compartilhe nas redes sociais Até o próximo vídeo Tchau 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 Amém.